E aí galera do Youtube, beleza? Hoje eu vou estar mostrando aqui Como fazer um isolamento Do modo correto A gente vou estar mostrando aqui O... O que você vai estar isolando Esse rodapé onde vai receber a massa ainda E fazer a pintura Do laqueamento Aí você vai precisar Do papel de isolamento De mascaramento Uma fita crepe E um estilete Aqui Tem um segredo que muita gente Às vezes deixa a desejar E vou estar mostrando aqui agora Essa parte aqui Sempre na hora que for fazer o isolamento Pode encostar bem, vou para pegar Sempre na hora que for fazer o isolamento Sempre Encostando bem Sempre deixando A fita Sempre com Vim a massa Vou passar a massa para fechar Essa parte aí Vou encostar um pouco aqui Para mostrar Aqui ó O segredo do isolamento é esse aqui Sempre deixando Descolado Do local Por que? Porque quando passar a massa aqui E for fazer a retirada Não vai retirar a massa que já está lá Não vai estralar Por que? Tem muita gente que às vezes quer isolar Quer encostar bem assim ó Se encostar bem Quando aplicar massa E quando tiver seco Que for retirar Vai mostrar O lugar ainda reaberto Eu vou estar mostrando aqui agora Como é o processo Como aqui vai ser Pois não Vou filmar só aqui mesmo Vai passar a fita Sempre deixando De rodapé Dobradica O que for Sempre Não precisa Encostar muito Para Quando vim aplicar massa Esse isolamento Não retirar Não retirar massa Agora aí Já passou A primeira fita Aí agora eu venho com essa Passou Já está com a outra fita Essa aqui já é colando Para colar o papel De mascaramento Ó Ó Ó Estilete aqui agora Estilete aqui agora Que usa para Cortar E olha só Tá Vamos lá D행i E aí E aí E aí